Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário e o vídeo de hoje é Futuros Possíveis Nossa, eu assisti um vídeo no YouTube aqui, semana passada, essa semana, não lembro, foi semana passada Eu achei muito interessante esse vídeo e eu vejo o que acontece com a gente, motorista, toda hora, né? Futuros Possíveis É tipo assim, nós temos vários futuros, né? E cabe a gente agora decidir qual deles que a gente quer traçar Vamos lá Isso a gente dá pra ver bem trabalhando com o aplicativo de mobilidade urbana Vão dizer, a gente tá no centro, vou falar, centro do Rio, centro de São Paulo, centro de qualquer capital E ali é um lugar que tem várias corridas ao mesmo tempo sendo solicitadas Aí a gente solicita, vou falar do Rio porque eu, os bairros que eu conheço Mas vamos lá, vou falar de um bairro que a ideia é 5km de distância do centro Pum, pego uma corrida pra Tijuca Vou nessa corrida Chega lá na Tijuca, toca uma corrida Para Grajaú, curtinha Curtinha, já é bem curto Aí eu pego essa corrida Aí o passageiro cancela essa corrida Daqui a pouco toca uma Tijuca Barra na sequência Eu já vou parar na Barra Tá vendo? Futuros Possíveis Se eu não tivesse pego essa corrida pra Tijuca Se da Tijuca aquele passageiro não tivesse cancelada do Grajaú Eu não teria pego a corrida pra Barra Então, isso ocorreu Como poderia ter ocorrido vários outros futuros possíveis E o interessante é que nesse vídeo ele fala O que você decide agora Vai transformar Você vai traçar uma linha do seu futuro daqui a 5, 10 minutos Uma hora, um dia, um mês Vai numa sequência absurda Várias possibilidades E isso a gente vê muito Trabalhando com aplicativo de mobilidade urbana Pô, por que eu vim parar na Barra? Porque eu peguei uma corrida do centro pra Tijuca Aceitei Eu peguei outra da Tijuca pro Grajaú O passageiro cancelou Logo tocou e eu fui parar na Barra Agora, esse vídeo fala também Que a gente pode traçar nosso futuro Nossa decisão vai implicar no nosso futuro Tipo assim, a 99 dá pra fazer isso Mas ela tá dando muito Eu bloqueio depois de 3 Mas a Uber tá ilimitado o cancelamento, né? Que me falaram Que agora a Uber, se tu ficar cancelando Ela não fica te bloqueando Então dá pra traçar toda hora o teu futuro Pegou uma corrida da Uber Ah, não gostei Vai tá tudo engarrafado Não, esse aí eu não quero Essa corrida eu não quero Esse futuro eu não quero Tu cancela Pô, agora veio uma boa Tu traçou teu futuro possível Muito interessante isso, galera Isso aí é uma coisa que eu já Já vi enxergando, né? Mas o vídeo me mostrou nitidamente Que no aplicativo de mobilidade urbana É muito fácil enxergar isso Mas às vezes no dia a dia A gente não enxerga, né? Tá fazendo outra coisa, né? Quem trabalha em outro tipo de Emprego, de serviço, né? Não dá pra Enxergar muito Agora com o aplicativo de mobilidade urbana Dá pra enxergar muito Isso aí, esse que foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado, né? Quem tá gostando do canal Se inscreva Quem gostou desse vídeo Dá um like Quem não quer perder nenhum vídeo É só clicar no sininho da notificação É isso aí, tamo junto E um futuro ótimo pra todo mundo Vambora rodar, galera! Cara